Por que eu decidi gerar a minha própria energia? Primeiro, porque eu já pensava há bastante tempo sobre esse assunto, né? A gente está falando de sustentabilidade, eu acho que a gente precisa urgentemente firmar esse compromisso com o nosso planeta. Segundo, porque minha gente, eu, gerando a minha própria luz, eu consigo ter uma economia de 95% na minha conta de luz. Para tudo! Não dá. Eu penso lá atrás, tudo que eu já gastei com conta de luz, gente, é muito assustador. Então, na hora que você recebe a sua primeira conta de energia, depois de colocar as placas solares na sua casa, gente, é uma alegria. Você abre um sorriso daqui, aqui, ó. Porque é simplesmente uma economia de 95%. É inacreditável. Parece mentira, mas é verdade, eu estou aqui para comprovar. Eu acho que na hora de contratar uma empresa especializada em energia solar, a gente precisa ter muita confiança na empresa que a gente vai contratar. Porque é um investimento muito alto o que a gente faz. Então, assim, o produto tem que ter muita qualidade e você tem que ter todo o suporte necessário, né? Assim, para valer a pena realmente. Do início ao fim. Depois que a placa está instalada, está tudo certo, você está gerando sua energia. Gente, é só alegria, né? É muita economia, é muita liberdade, é muito conforto. Mas, para você chegar ali, você tem que ter uma empresa séria por trás do seu projeto. E a Sunprise me ofereceu tudo isso. Então, eu tive muita confiança na hora de fechar esse contrato com eles. É inacreditável, é surreal. Todas as pessoas que eu indiquei a Sunprise para fazerem, meu irmão, meu primo, minha família, está todo mundo já, assim, virou uma família Sunprise, né? Minha família. E, assim, as pessoas ficam realmente muito felizes e muito satisfeitas. Porque, assim, você receber, quando você recebe a sua primeira conta de energia elétrica, que você vê o tamanho da sua economia, as melhores decisões que eu tomei foi contratar a Sunprise para fazer um projeto de energia solar. Se você estiver procurando uma empresa assim, pode encontrar. Já encontrou a Sunprise. Entre em contato com eles. Vamos ver.